Salve rapaziada, geração gamer de volta a mais um vídeo de DLS 23, o nosso modo carreira que já tá com essa seleção aí na frente pra vocês conferirem Temos Haaland, temos Benzema e Lewandowski como 3 mega centroavantes Temos o Neymar na esquerda, temos o Luiz Dias, temos o Son também Temos na direita o Salah, temos o Mahers e temos o ícone, ícone E cara, esse ataque tá muito bom, o meio a gente já tem o Pogba na reserva e o Phil Foden de lendários e o Rubem Neves de jogador raro Lá na defesa a gente precisa ter zagueiros reservas, só temos o Bonucci que é raro e precisamos ter lendários assim como laterais Onde a gente não tem sequer um lateral reserva e cara, esse time tá assim porque se liga o que tem hoje Pra tentar aproveitar a nossa boa sequência, pelo menos a última né, tiramos o agente lendário Benzema Queremos tirar agora o Messi ou o Mbappé Vamos entrar nesse torneio que paga uma merreca, 500 moedas, mas tem o agente lendário Tem lá dois preparos técnicos, físicos aliás, raros e temos dois técnicos comuns se ficarmos aí na semifinal Vamos pra essa bagaça, são quatro jogos, quatro decisões Já vamos aí hein, nosso primeiro adversário é o Lucas Ele tá fazendo uma paródia com certeza daquele gol que o Lucas fez salvador Em que o narrador da TNT Sports do Esporte Interativo gritou Lucas, mano, que até falhou a voz Bola já tá rolando, já desce o pau no like aí mano Se inscreve se é novo, ativa o sininho e siga o pai no Instagram também Confira o Geração Gamer 1 também, se você não segue E vamos lá que a gente vai jogar sério pra vencer de novo Lembrando que temos 15 vitórias seguidas em campeonatos, em eventos vai 15 jogos, não são empates, são vitórias Então eu espero não perder essa hoje e eu espero vencer logo de cara Pra já dar uma boa confiança aí pro time numa vitória consistente, né Ele já tá vindo pra descer o sarrapo e eu já tô aproveitando pra tentar provocar a expulsão de um jogador dele Só que às vezes é melhor fazer o gol primeiro, né Depois a gente faz isso pra ter mais tranquilidade durante a partida Vamos sair com o corto A, tranquilo, véi Trabalha a jogada que eu já vi que ele é um cara desesperado pra marcar Ele sempre chega no carrinho, ó Ele vem feito louco E a gente acha espaço, ó Ele bota a seta pra frente e fica muito tranquilo de tabelar e de fazer 1x0 com o Neymar O cara vai desistir? Será, véi? Não desistiu, colocou só pause E olha só a jogada É o que eu falei, véi Vocês que jogam em um evento online ou joguem o Dream League Live Fiquem ligados Quando o cara é desesperado é a maior chance que você tem de fazer gol facilmente Ele sempre vai sair com os zagueiros Vai dar espaço pra você lançar Ou de repente pra você ir pro drible, né Já que ele sempre chega feito louco Aí o Neymar com o Haaland Ó, já deu espaço aqui no lateral Ele tá saindo no ofensivo mais O cara tá jogando desesperado Vamos pra cima Vem Salazinho Tomar cuidado só pra não lesionar Vai mais um pouquinho aqui Pra dar uma provocada pra ele perder a paciência Começar a dar carrinho Kevin De Bruyne Já olhou o Haalandinho Ah, cara Mandei errado o passe Contra-ataque do maluco Vamos, Depay Tira daí, Van 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 Dyke na boa Já tem o Hakimi trabalhando Já tem o De Bruyne dominando E tocando pro Salah Dele pro Haaland Mais uma falha de marcação dele Eu que errei o passe Tinha que ter chutado um pouquinho mais forte no lançamento Van Dyke briga uma, duas Ganha ela pro Haaland Vamos encarar de novo Já faz a dividida ali Pro ladinho Tranquilo pro Ney Vai escapando de mais uma falta Vamos lá, Ney Fazer aquele golaço que a gente fez no último evento Ele não quis deixar Vai Tony Cross, hein Quem sabe o 2x0 pra ficar mais tranquilo No travessão Van Dyke Na trave Van Dyke de novo Mano do céu Eu nunca vi um lance desse Sinceramente, cara Duas bolas na trave Só voltando e reboteando Até a gente chutar pra fora Com o Van Dyke Aí o Rudiger com a posse de bola Já toca no Theo Hernandes Dele pro Sol Vem comigo Haaland Vai Haaland Passa Toma ali bola Já ganha BF Na sobra Também não ganha Tony Cross divide E toca no Theo Hernandes Tem aí o Sol Tabelinha Sol Ah, mano Falta, velho Lesionou o Sol Ainda bem que eu tirei o Neymar, velho Seria muito pior Vou fazer duas alterações então, né Sacar o Sol lesionado Ali ele saiu normal, né Parece que o cara não quis E botamos o Benzema no lugar do Haaland Pra dar um cara ali Mais descansado Como centroavante Tabelinha até o Hernandes com o BF BF já deixa mais um no chão Bola pro Benzema Benzema Capricha Benzema Soltou a panca Pedal Lá dentro 2x0 Chute certeiro Do carinho, velho Ó, ameaçai pra lá Ele deu espaço Eu puxei pro outro lado E com a canhota A gente faz 2x0 É toa Theo Hernandes Aí com o Lulu Dias Vamos, vamos, vamos Fazer mais um Benzá Ah, cara Era por cima Tentei meter o passe por baixo Agora vai dar ruim, ó Ele vai chegar Vamos sair com o Porto A Vem Porto A Saímos bem demais, mano O botão de saída do goleiro Também ajuda demais nos eventos E deixa o cara sem saber Se tenta uma bola de cobertura Ou se de repente Tenta chutar a si mesmo Aí vem o escanteio, cara Ih, agora ele deu, né Agora ele deu o nosso gol Benzema Ganha aí no peito Já traz Vamos limpar o goleiro Cara, ó Olha só, olha só Ui Ai, que isso Vai meter um golaço Vamos entrar com bola e tudo Com bola e tudo Benzema Ele veio Ele pediu, mano Ele pediu pra tomar Ele pediu pra tomar Ele tomou É gol O golaço do Benzema Chuta pra frente aí Que a gente fez Um golaço Pra compensar O nosso futebol fraco Nesse primeiro jogo Mercadinho da bola Tem Jack Grealish Grande opção Tem vários 69 E eu digo a verdade Até hoje Eu ainda sonho Com o Arrascaeta Aparecendo nesse time Apesar de mais de 80 episódios Ele nunca apareceu Olha os jogadores Pra quem ganhou Aquele bug de diamantes Que teve aí Na última grande atualização Do DLS Ó, mano Vale demais O Mbappé, né Vamos encarar agora Um time que tem o Neymar E o Firmino No ataque E cara A gente vem com formação máxima De novo Vamos no foco Que até o momento Pelo menos os adversários A gente tá dando sorte, né Não são todos Carta preta E ele abandonou A partida Excelente Estamos garantidos Aí com a medalha De bronze E não apareceu Ninguém de interessante Aí no mercado, né Véi Vamos pro próximo adversário Em busca da 18ª vitória Seguida Em eventos Aqui do DLS Mano Eu acho que a gente Deu uma sorte Danada de novo, hein Parece que os Deuses do futebol Tão querendo nos dar Mais um agente lendário Seria o terceiro Quinto Quarto Sei lá Seguido Só sei que a gente Deu sorte O adversário Pelo menos No overall ali É praticamente iniciante Ou o cara É um super ninja Do DLS Ou a gente Deu sorte Realmente Vamos lá, Haaland Já traz Já traz Já olha Já carimbo Quase 1x0 Marcar a saída De bola dele Provavelmente o cara Tá jogando no defensivo Depois que ele viu O nosso time Ou é um cara Muito louco E tá no ofensivo Mais Acredito que não Ele tá com o time Bem recuado Todo mundo voltando E a gente vai ganhar Fácil A gente deu sorte Nesse sorteio Bota lá na rede Salah Tá 1x0 Segui mantendo o foco Vamos treinar o time Pra chegar no segundo tempo Ali E a gente poupar a galera Caso o cara Não seja bom Mô, ele é bom Chegou ali, hein, véi Ele conseguiu achar espaço Na nossa defesa Quase que Se eu não desse esse bote O maluco poderia fazer O gol do empate Vamos lá com Haaland De novo Escapa de mais uma falta Toca ali no Neymar Neymar Eu achei que ele ia dar o bote, cara Vamos de novo Pega essa Van Dijk Aí com o Rudiger Rudigão da massa Já olhou o Ney É hora de encarar a Ney Ah, mano Machuca o Neymar não, véi O Neymar partiu pra cima, hein Não queria só o amarelo Foi pra cima do árbitro De Bruyne Inverte essa ali Dentro Kevin De Bruyne 2x0 Na assistência de Toni Kroos Olha só essa falta, mano A gente pegou a defesa dele Toda aberta ali Os caras ficaram centralizados Aliás A gente cruzou lá na segunda trave 2x0 Dá até pra bater direto? Dá Mas, mano É praticamente impossível Fazer um gol dali Bate essa então pro Neyzinho Vem Ney Vem Ney Mais um pouquinho Cruzamento no Haaland 3x0 Será que ele vai desistir? Ou ele vai tentar a sorte? Mais uma O Salah retoma E vem E carrega Vai o quarto gol O Gegê tá com tudo Salazinho Olhou, rolou pro Neymar O Neymar Jr Ele vai desistir 4x0 A gente tá na final E parece que é o torneio mais louco Que a gente já disputou Vini Malva desapareceu no Mercadão Mas a gente tá com o Neymar Tá com o Luiz Dias E também com o Som, né Deixa o Vini aí pra uma próxima Também recusei o Vini Justamente porque a gente não tinha moeda também, né Vamos encarar o time que se chama Real Madrid Será que é forte? Cara, teoricamente tem alguns raros Alguns lendários Mas não é o time aí do nível que a gente tá, né Vamos ver Vamos torcer pro cara não ser apelão E a gente ganhar mais um evento Fazendo a 19ª vitória seguida Ralandinho invadiu a área Chegou, bateu Ninguém fechou pra receber o passe Vai no esquenteio Tony Kroos Levanta essa Rudiger Sobe Testa na trave No rebote Quase que a gente pega com o Van Dijk Ainda sobra do GG Bola pro Salah Marcação tá ali Vamos trazer ela na meiuca Kevin De Bruyne Já viu o Ralandinho Já limpou o Raland Vai mais uma Tenta espaço Marcação tá ali Ele não consegue, véi O cara marcou bem demais Gagipô pro contra-ataque Volta todo mundo Vem GG De Bruyne Nossa É nossa Rudigão Ele toca aí o Van Dijk Sai jogando com o Hakimi Forcei pro Tony Kroos Saída errada, né Bizonha aquela saída nossa ali Van Dijk Tony Kroos tira Salah agora pro contra-ataque Olha o Raland pedindo Já matou na caixa Toma ali bola Vamos fazer um a zero Vamos Ralandinho Vamos Ralandinho Ralandinho Redi Lá no cantinho Vai o Um a zero, moleque Ele deu Ele deu mole, né Primeiro lance aí Que ele falhou Ao tentar sair Pra fazer um a zero Levou o time todo Não deixou ninguém recuado A gente aproveitou ali Com o Raland Pra ter esse espaço todo E fazer um a zero Tem mais uma bola levantada Oh Van Dijk Ih Van Dijk Ih Van Dijk Primeiro gol que a gente toma No evento O cara empata E tá ficando insano Essa final Vamos que tá ficando maneiro Abertura aí pro Ney Já domina Falta nele Vamos sair jogando curtinho aqui Pra correr, véi Se liga Bola pro Neymar Não vai sair A gente domina Deixou na saudade Já vem o Ney Invade a área não Toca Ah cara BF é tua BF é tua Ney de novo Vai então Cruza Pediu pra cruzar A gente manda O Ralan não fecha Volta no BF Kevin De Bruyne Vai chutar Prefere o tapa No Ralan Ralandinho Ralandinho de novo 2x1 Voltamos a ficar na frente Tá insano o jogo, véi O moleque não tem um time tão forte Mas ele é muito bom jogador 39 minutos É a grande decisão É a grande decisão Cara ainda acreditando no empate no primeiro tempo A gente tá acreditando em fazer o terceiro logo E ter um espaço, né Ter uma vantagem, uma gordura ali pra queimar Ralandinho Invadiu a área Vamos Ralan Vamos Ralan 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 Rolou pra trás Que isso Neymar perdeu Ô Neymar Aí tu me mata, Ney Ah, não pode, véi Não pode perder uma chance dessa Saída com o Hakimi ali Tranquila Vamos Toni Kroos Já vem tabelando e trabalhando essa jogada Vai, Mahrez É tua Limpa Limpa Passou Mahrezinho Vai pra linha de fundo Não vamos cruzar Vamos voltar lá pro Hakimi Dele pro De Bruyne O time trabalha O Ralandinho pediu Já domina Essa já olha Já capricha Vai ter vermelho Vai Ele deu amarelo Cartão amarelo, véi É brincar É muito roubado isso E olha quem botaram pra cobrar essa falta pra gente Vamos com o Ney, né, véi Vamos de Neymarzinho Na canhota Na direita, aliás Neymar Capricha, cara Vai Neymar Vai Neymar Bugou, bugou Ah, bugou, véi Nossa, bugou o comando ali Não consegui virar pra chutar Mas tacou o Neymar de novo Tava Theo Hernandes Vamos, Theozinho Tá meio bugado o nosso comando ali de direção, véi Tá saindo toda hora até pra controlar aqui o Theo Hernandes Vai de novo Marcação aperta Caiu ali E a falta E o cara desce, ó Jorginho já lançou É tua, Cortuá É tua, Cortuazinho Já segura essa tranquila Vamos sair lá na frente Bola pro Phil Foden Tocou no BF Já vamos abrir o jogo Ah, errado Errado demais, moleque Aí não pode, véi Aí complica Olha o que eu fiz Olha a lambança que eu fiz Pra deixar ele empatar o jogo com o Gag Pô Eu tô com o Haaland cansado Haaland cansado Mas eu coloquei errado, né, mano Haaland que vai sair O Benzema vai pra ali E eu vou colocar o Sterling na direita Na esquerda, aliás, dessa vez Pra gente ter uma velocidade a mais Vamos ver se vai dar bom E a gente não tem margem pra errar E dependemos aí do foot do Benzema O comando tá muito bugado aqui, véi Na direção A gente não pode perder esse jogo de jeito nenhum Vamos, Mahrez Vai pra linha de fundo Faz o basicão, irmão Vamos botar o Pogba também na bagunça Lateral pro GG Já cobrado no Hakimi Vamos olhar pra área Caprichou pro Benzema Benzema ganhou Voltou Nas mãos do goleiro dele Caraca, véi Ele vai tentar mais uma jogada A gente vem com o Phil Foden Recupera a Benzema Tentou a finta Vai Benzema de novo Ele marcou bem Hakimi chega Rola no Pogba Vai, Pogba Abre o jogo no Sterling É agora Vamos que vamos Pra ter a última chance do jogo O Sterling falhou Ah, o drible não funciona, cara E vai dar ruim ali Que ele vai tentar o lançamento E vai dar ruim, mano Olha o Neymar dele Olha o Neymar dele Chegou Van Dijk Van Dijk Sensacional Chutão pra gente tentar uma ligação direta Deu ruim Voltou de novo pra ele com o Depay E vem Rudigão Dá massa novamente Vamos pra prorrogação É a final, moleque Tô gostando desse jogo Já tem bola lançada pro Benzema Ele domina No talentinho Chega, chega, chega Capricha Ah, tem um corte ali na bola Eu demorei pra decidir se eu chutava Se eu tocava Tava esperando o ponto É chegar junto Pra eu dar o passe pra trás Que ali normalmente Sem ângulo O goleiro ia pegar fácil Mas dei mole, né, velho Dei mole e dei a chance Do contra-attack pra ele Vai, Hakimi Bugada do Hakimi Tira daí, Hakimi Tira daí, Hakimi Tira daí, time Vai, mano Teu Hernandes rifa Quase que a gente toma o terceiro gol Bola sobrou com ele Bateu no travessão Que isso, moleque Isola Chuta pra frente, velho O cara ficou muito próximo, mano Nossa, quase que eu desisti da partida sem querer O cara ficou muito próximo do terceiro gol Essa partida tá com cheiro de pênalti, mano Vamos ver se a gente acorda Eu acredito, eu sou mais GG Vai, Phil Folden Deu ruim Van Dijk Vai, Van Vai, Van Vai, Van Dijk Vai, Teu Hernandes Vai, Benzema Vai, Benzema Agora Ele tá descansado O cara tá desesperado pra fazer a falta E ninguém aparece com o Benzema pra eu tocar, mano Inacreditável, velho Na boa Aí o Benzema escapa de novo Abre a jogada no Sterling Vamos pra matar o jogo Sterling Chegou Caprichou Levantou pro Icone Com o Icone Não deu dessa vez Sobra no Pogba Ele rola pro Benzema Pode carimbar Benzema Pra fora Não acredito O Benzema não é de perder uma chance dessa, moleque Que isso, velho Tá de brincadeira Ali, ele saiu errado O juiz encerra a partida Quando a gente toma a bola com o Benzema, mano Eu não acredito, velho Vamos lá pros pênaltis Ele bate Ele bate No meio A gente defende a primeira Vamos Vamos, moleque Capricho Sterling Ah, tá bugado o comando, velho A gente vai apanhar por conta desse comando Ele tá muito ruim, mano Comando de direção O maluco vai bater no meio De novo Nada A gente pega a segunda Pulando certo Vamos lá pra matar o jogo, hein Pra matar o jogo Vem Coné O icônico E Coné Na batida E Coné Grande Ele não perde o pênalti E se a gente pegar Agora acaba, hein, velho Se a gente pegar Acaba Vai, bateu no travessão Ah, vai acabar Ele desistiu da partida Conquistamos o título Caneco Na disputa de pênaltis Mas a gente deu muita sopa pro azar, né O cara jogou bem E eu joguei mal pra caramba Perdi alguns gols Ele também perdeu Jogaço Já temos aqui garantido Mais um agente lendário Mais um título seguido do evento E esse eu quase deixei escapar, mano Confesso que hoje eu não joguei bem A gente meio que achou que seria fácil, né O adversário não era todo lendário Mas o moleque jogou bem demais Vamos que vamos, ó Mercadão da bola Tem De Jong e De Gea dos lendários Tem o Sérgio Ramos aí Bem interessantezinho Mas não vai ser agora E esse agente lendário A gente vai abrir Mais um próximo episódio Tamo junto sempre E até a próxima, molecada